Você todo dia alimenta o seu funil de vendas? Todo dia você coloca as informações dentro do seu CRM? Ah, todo dia não, eu espero cada três dias pra fazer isso. O correto é você acabou a atividade alimentar. Mas se você, às vezes, não consegue fazer isso, você alimente pelo menos por períodos. Porque acumula aquilo, aí você fala, amanhã eu faço. Postergou? Procrastinou? Fica improdutivo? Então, assim, tem que ter regularidade. O mundo é de quem tem regularidade. Pode perceber isso. Quem tem o ritmo, quem tem cadência, de colocar a informação lá dentro. Sabe por quê? Vai chegar uma hora, você vai ter uma rotina do resultado tão gostoso de colocar informação e de não perder informação, você vai ficar muito tenso se você não coloca a informação. Eu vou dar um spoiler pra vocês. Acho que vocês não sabem. Mas eu vou avisar vocês. As empresas do futuro que vão ficar mais ricas são as empresas que têm informação.